Olá, eu sou Caroline Martins, da Pleno Imóveis. Hoje eu estou aqui no Ecovilla Genebra, que fica em um dos cantinhos mais charmosos do Swiss Park. Ao lado do moinho, ao lado da capela. Quer conferir mais? Vem comigo! O Ecovilla Genebra conta com duas plantas. Uma de 66 metros quadrados e a outra de 77 metros quadrados. São dois ou três dormitórios com suíte. O acabamento aqui, ele é completo. Nós entregamos com porcelanato e os revestimentos. E aí, gostaram? Para mais informações, clique aqui no Saiba Mais, que um de nossos especialistas entrará em contato com você. E aí, gostaram?